Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Chama na volta, pai! Ah, rapaz, é outra coisa, velho, quando liga. Pô, bravo! Turma do quadricípulo é a maior cara no Brasil, papai. Chama na volta! Sem cá, pai, sem cá, sem cá, sem cá! Bora meu povo, no meio da trilha, hoje é dia de trilha, 11 quadriciclos aqui, eita povo bonito, o povo lindo papai Turma do quadriciclo aqui, a gente está indo para o Bar do Boiola, quem não conhece está a melhor salada da região aqui a trilha é top, vamos subir paredão de pedra, bagaceira toda, que jogo de oito furos, quem joga sou eu, que jogo de oito furos, quem joga sou eu ai, major, trocou o pneu do quadriciclo, colocou o pneu, opa, então siga aí que o bicho vai pegar, um monte de segue aqui, temos, opa, aqui ó, amigos quadri papai diretamente no Ceará, nos aguardem, nos aguardem em agosto, que Caruaru vai invadir o Ceará, viu pai, se liga, vamos embora que a partir de agora o cacete vai comer, acompanha aí, e mete o dedo no like, se você não é inscrito, se inscreve, me ajuda a alavancar ainda mais o canal e vamos para cima papai, turma do quadriciclo, maior canal do Brasil vamos embora agora subir um paredão de pedra papai, essa trilha aqui é top, viu ó as pedras, já começou daqui, viu, já começou daqui, aqui eu ligo 4x4, ligo o L paredão aqui já vai aí com o bloqueio vira um boi brabo, mas velho tá aqui por cima, ó ó pra isso ai ai dado de vez sim 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 ô boi brabo sim, de uma vez aqui, ó ae pai que massa, velho eita, boi brabo ô boi brabo coisa linda, pai pronto, aqui ó, tem um desnível eu vou puxar aqui, ó e botar o peso todo pra cá pra minha direita que ele vai subir e vai tumbar aqui, ó olha eita, trilha técnica, pai que coisa linda sim, bota o peso todinho pra lá, sim olha, o pneu suspenso aqui, ó, contrapeso liga o bloqueio, liga o bloqueio liga o bloqueio liga o bloqueio viu, opa aí ó, flexo aqui, 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 uma técnica aqui, aqui, pessoal foi assim, para nós só foi uma coisa que ele vai agora, mas não vai não bota aqui, ele foi assim, ó vai, porra chama na bota, pai tubo do quadro de 5 metros lá no Brasil vem, mano, é mais vadeza de boa, de boa, de boa, de boa, de boa de boa, de boa, de boa vai sim vai, tem que ser, papai eita vai olha o bicho macho chama vem de 5 metros ó, a suspensão trabalhando, meu patrão aí chama, sério ó o bicho macho esse bicho é doido bora, estou de carona no AT5 e o meu já subiu porque eu estava filmando a turma aqui estamos aqui, ó AT5 de garupa na trilha técnica piloto Clapson Cunha agora sem nome de piloto, por favor, um, pô se liga eu estou aqui, eu estou aqui de garupa haha tubo do quadriciclo maior fala no Brasil, papai chama na bota muito show, velho muito show, muito show olha aí, ó major de 100k, pai 100k, 100k, 100k vai rasgando tudo rasgando tudo, major ó, bicho macho major tirou onda, viu é gravação pro YouTube e gravação aqui é pra Instagram, viu aí é turma do quadriciclo, papai haha vamos embora vem, vai a eles, o pai chama na bota, pai hahaha ô major se ligou no skid plate aqui embaixo numa trilha como essa, velho skid plate aqui é fundamental, velho skid plate da Conde estou inaugurando hoje aqui em desenvolvimento se liga aí, filma aí, major filma aí é pressão, pai skid plate top, velho top de verdade tubo do quadriciclo maior canal do Brasil chama na bota 4x4 você sobe por aqui e pega a direita aqui, ó o bloqueio tá ligado não, né agora tá ele vai, pai vai, vai vai, vai vai, vai vai se desenrolar desse major quando a gente tá na sala de aula a gente vai pra quê? não é pra aprender o professor Bruno Senna me ensinou, papai o aluno fica 10 anos, né vai, pibora vai, chama direita, direita, direita direita, direita direita, sim vai, vai, vai sim, vai vai, vai vai, acelera, pô acelera, pô tem que ir mais rápido, tá porque o Runa não tem bloqueio, não vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai segura, segura 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 acaba peraí desligou a chave ó, quase que tombou o Ronda a central eletrônica dele não entende ele não liga você tem que desligar a chave ligar novamente aí bora vem cá solta aqui quer ir vai-se embora pra você prender vai-se embora 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 no meio da rinheira no meio peraí segura aí segura aí segura aí segura aí no capítulo no capítulo da geografia o professor Bruno Senna me ensinou a subir aqui olha a nota que você me dá 10 subiu ou não subiu, subiu, tirou, né eu fico fofo equipa quadre o maior site de peças de quadriciclos do Brasil meu amigo acessa lá www.equipaquadre.com.br e veja que lá tem tudo pra o seu quadriciclo chama na bota sai bora eita, já tô vendo ali o rondinho já tá com a frente levantada ali o pivô foi, soltou, foi meu talento olha o arame olha o arame olha o arame olha o arame a solução já foi dada viu papai olha o rondinho já tá pronto preparado pra guerra e agora você não vai traquinar não, viu porque aí tá frágil o negócio não vai traquinar não, viu tá sem pneu, major tá sem pneu olha pra aí já estamos quase chegando no bar do boiola olha olha como tá mostradinho o major com esse pneu novo olha eita, estamos chegando no bar do boiola papai aí eu vi esse vício olha como tá organizado fechado aqui gostei vamos embora saindo aqui no do bar do boiola almoçinho top vamos embora papai e volta a trilha tem uma da volta papai trechinho top aqui aí na frente tem um riozinho aí sim olha o riozinho ai papai chama na volta papai vamos dar aula hein olha depressão paio já estamos chegando mandou o caruaru ali eita caruaru fala meu povo chegamos ao fim da trilha aqui foram mais de 80km na trilha de hoje foram 11 quadriciclos botou pra tourar aqui 3 pessoas tiveram que antecipar a saída da trilha que tinha compromisso lá na cidade de caruaru mas de fato a trilha foi muito top como vocês viram o vídeo aí muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora e obrigado também a essa turma maravilhosa que tá assistindo comigo aqui turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclo do Brasil é pau papai chama na volta o